Davi não está a falar de qualquer monte que se calhar nós conhecemos na Bíblia Davi está a falar de Monte Sinhal E lemos meus olhos para o Monte Sinhal De onde me verá o socorro O socorro vem do Senhor, reflete o Seu Monte Sinhal É lá onde se manifestou a presença de Deus Monte Sinhal É lá onde a glória de Deus foi implantada Monte Sinhal É lá também onde se construiu o templo de Jerusalém Davi não está a falar de qualquer tipo de monte Davi está a apresentar um monte Onde a presença de Deus é constante Você até pode criar um quarto bonito Com muitos efeitos, perdonados Se não tiver a presença de Deus é nada Você pode construir um templo para falar que este é meu quarto de adoração Se Deus não estiver presente ali, se Deus não estiver presente ali, é nada Qualquer lugar, se Deus estiver presente, aí pode ser considerado um monte Ai queridos irmãos, Davi não está a falar de qualquer monte O melhor monte para acertar O melhor lugar para acertar é onde a presença de Deus é constante É onde a presença de Deus é visível Amém 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 Amém